E o transporte coletivo em Goiânia continua na nossa pauta do dia. Hoje, sábado, dia em que geralmente o movimento de pessoas e veículos nas ruas é menor, né? Fomos a um terminal de ônibus da capital verificar como é que estava a movimentação nessa manhã. Bora acompanhar. Por ser sábado, o número de pessoas que utilizam o transporte coletivo em Goiânia e na região metropolitana é menor. Aqui onde nós estamos, no terminal da Praça da Bíblia, o número de passageiros, o número de pessoas cai bastante durante o fim de semana. Cenário diferente do que a nossa equipe de reportagem, nossas equipes de reportagem registraram nos últimos dias. Mesmo assim, por volta de sete, entre sete e sete e meia da manhã, algumas plataformas tinham filas, cerca de 30, 40 pessoas esperando. E os passageiros reclamam da lotação, principalmente nos ônibus do eixo Ayanguera. Aqui ainda está indo um vazio, porque o guarda entra e manda descer, né? Mas o eixo, principalmente, está lotado. Senador Caneda para cá, lotadíssimo. Em pé, vai todo mundo, a maioria em pé. Tem vezes que a gente está dentro das pessoas sem máscara, usando sem máscara, entendeu? Então isso é muito ruim. Na quarta-feira, uma decisão da Justiça determinou que a Prefeitura e a CMTC garantissem o transporte de todos os passageiros sentados, sob pena de multa diária no valor de 5 mil reais. Apesar do movimento menor, nossa equipe de reportagem flagrou o ônibus saindo do terminal com passageiros em pé. Nesse outro veículo, o motorista exigiu que as pessoas que não estavam sentadas descessem do ônibus para que ele começasse a viagem. Não, acabou de sair um daqui agora, super lotado. Eu cheguei aqui, o quê? Era as 10 para as 7. Agora eu vou ver que hora que eu vou chegar no serviço, né? Agora vamos ver que hora que vai sair, né? Mas saiu super lotado. Desde quarta-feira, a Justiça disse que só pode andar sentado, não pode ninguém em pé no ônibus. A senhora está vendo isso acontecer? Olha, tem uns dias que às vezes vai sentada, né? Outros dias, às vezes, vai em pé ainda. Hoje, não vi ônibus lotado ainda, não. Apesar que um ou outro sai, sim. Mas, no mais, diminuiu bastante, sim. Bom, que bom escutar esse relato. A gente continua na luta e cobrando. Bom, e em resposta à nossa produção, a Companhia Metropolitana do Transporte Coletivo disse que mantém fiscais em terminais de Goiânia e conta com o apoio da Guarda Civil Metropolitana em seis terminais da capital e da PM nos terminais do Eixo Anhanguera. Essa ação garante orientação ao usuário e fiscaliza a soltura de frota, que está operando com 100% de capacidade, incluindo ônibus reserva. Quando é horário de pico, início da manhã e final da tarde, a frota está em 100% em ação. Já no entrepico, a demanda cai e os ônibus seguem a planilha operacional para as 289 linhas do sistema RMTC.